Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vatopita e Kafa. Quarto Namastê Experience. Inspira o joelho para perto de você, expira, relaxa a cabeça, deixa, relaxa a cabeça, deixa os seus pés voando no chão, um centímetro, inspira, leva as pernas, expira, baixa as pernas, parado, usando já e não encosta as pernas no chão como você está. Inspira, sobe, expira, desce, parado. Inspira, sobe, expira, desce, parado. Observa a sua lombar, respeita a sua lombar. Aqui o movimento que você está fazendo sem sentir qualquer grau de dor. Você pode até estar deixando os músculos felizes, mas sem que você tenha alguma contração na lombar. Inspira, expira. Inspira, expira. Agora entra na bicicleta. levanta um pouco do lado. E... Faz um pouco do pescoço? Um pouquinho. Faz um pouco do bicicleta. Isso. Usando bastante os músculos inferiores do abdômen. Todo mundo vai sair daqui bem mais esbelto do que chegou. Mais comprido. Mais comprido também. Tira. Abaixa. O pescoço de novo para o chão. Chuta as duas pernas para frente. Volta. Olha para trás. Olha para o barco, para frente. Estica as pernas. Recorda as pernas. Olha para trás. Cabeça encostada no chão. Estica as pernas. Inspira. Volta a cabeça para trás. Expira. Volta a cabeça para trás. Respira. Respira. Volta a cabeça para trás. Respira. Volta a cabeça para trás. Respira. Respira. Volta a cabeça para trás. Sente a perna aqui no agosto. E agora eleva a cabeça e faz um xizinho. Xizinho. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira. Estica feliz e contente de fazer o seu baixo abdômen. Fica bem ativo. Abaixa a cabeça. Puxa as pernas. E balança um pouquinho. Suavemente as suas pernas para perto ou para longe de você. Aí balança para um lado. Balança para o outro lado. Inspira no centro. Respira na ponta. Pega uma mão na outra agarrando. Não é segurando tantas vezes, mas fazendo uma trada entre uma mão e outra. Deixa o seu corpo fazer um rock'n'roll. Deixa o rosto pesar para o lado. Basta pesar para o outro lado. Basta pesar para o lado. Basta pesar para o outro lado. Muito bem. Agora a pastura do barco. Inspira. E o seu rosto fica na mesma altura do seu dedão. O dedão, o pé um pouquinho para fora do chão. E você fazendo força no seu baixo abdômen. Deixando todo o seu corpo suavemente arretizado como se estivesse entrando no toboágua. E relaxa. Respira. 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 O resto todo relaxado. Relaxa o fogo. Relaxa a cabeça. Capricha. Eu me sinto aqui o descanso. Muito bem. Isso. Mais um último tomo à água. Inspira. Contrai bem o bumbum embaixo do dome. Mantenha força no bumbum embaixo do dome. Que é a área que a gente está trabalhando aqui, principalmente. O sorriso no rosto. Uma palma da mão voltada para a outra. Isso. Comfortável. Vai sofrer. Vai relaxar. Muito bem. Respira. Respira. Traz o joelho para o braço onde você. Puxa, ele é confortável. Estica as duas mãos lá para trás. Estica as pernas. Puxa um joelho para perto de você. O outro. O outro joelho. Inspira. Inspira. Estica a perna lá para baixo. Estica os braços lá para cima. Expira. Na metade. Triste um joelho para perto de você. Aí dressed as pernas. 스, vai elevar o nariz para perto do claro. Cada um joelho. Respira. Estica. Estica. Estica bem. E vai do outro lado. Agora quando puxar o joelho, vai ver se consegue pegar o tornozelo ou o pé, esticava para cima, estica, puxa de novo, perna bem perto de você, olha lá para trás, estica, os braços para trás. Estica, 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 estica. Uma vez, outra forma, leva o nariz para o seu dedo, puxa a perna uma para cima, faz a perna para perto de você, olha a verdade, solta, estica, 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 estica. põe os dois pés no chão, eu sobo os dois pés no chão, e agora palma da mão encostando no chão, inspira, sobe a bacia, expira, desce a bacia, vou aberto para a partia da torácica, aí lombar, aí região debaixo da lombar, sacro, vai até o cóccix, inspira, vai desenrolando, passando vértebra por vértebra, e fecha o zíper, sobe a bacia, de uma forma que você ainda consiga olhar para a região pélvica, do osso público, ali a região um pouco acima das genitais, expira, vai descendo, vértebra por vértebra, desde lá, das torácicas, devagar, vai tomando consciência de cada vértebra, aí lombares, sacro, vai até o cóccix, jogando o peso um pouco mais para perto do calcanhar, inspira, cóccix, sacro, põe as lombares em contato com o chão, e aí você sobe a tua bacia, o teu queixo, se aproxima da sua clavícula, você contrai, ou faixa o gnome, você contrai a sua coxa, espira, deixa a cabeça aí um pouquinho para trás, com a consciência das suas torácicas, aí baixando devagar, agora está começando a descer as lombares, e a cabeça vai agar um pouco mais para trás, você faz pressão com as lombares no chão, massagem mesmo, aí pressão no sacro, suave, pressão até o cóccix, inspira, vai enrolando, óccix, sacro, romares, isso aí agora entrelaça os dedos lá atrás, e faz um pouco de pressão para que os ombros se abram, e você faz mais pressão no chão com sua perna, fazendo com que o seu joelho esteja acima da tua coxa, a tua coxa acima da tua bacia, a tua bacia acima do teu umbigo, o teu umbigo acima do teu abdômen, para que você consiga manter a tua visão do osso público, expira, desentrelaça os dedos, e relaxa, vai desenrolando a coluna, olhando um pouco para trás, não entendendo que a coluna vai puxando, vai entrelaçar os dedos agora da outra forma, se você tiver dúvida qual é a outra forma, é só fazer da forma que é esquisita ao contrário ao contrário assim, você faz da forma como você normalmente faz, e aí você depois faz da forma esquisita faz com que haja pressão do teu braço no chão, fazendo com que teus ombros abram, e seu olhar tá um pouco pro teto, um pouquinho pra trás do teto vai abaixando devagar, ou suas torácicas encostarem no chão, você solta, seus dedos entrelaçados Apoia a mão no chão, e a lombar vai encaixando, com consciência de cada lombar, sacro, coxis, estica de novo, estica, 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 estica um lado, estica outro lado, faz com que você tenha bastante movimento na sua região da bacia, com os braços para cima, novamente pé no chão, você vai deixar o seu lado, o seu joelho tomado para um lado, o seu rosto para outro lado, inspira, tudo para o centro, expira, as coisas descem para os lados opostos, inspira, pernas para o centro, o rosto para o centro, expira, perna para um lado, o rosto para o outro lado, fazendo carinho na região da região do sacro, fazendo com que a região do abdômen que a gente trabalhou seja bem alongada, um joelho se aproxima da parte interna do outro pé, os pés ainda estão suficientemente afastados, até quando o joelho tombe, um joelho se aproxima do outro pé, separa bem um pé do outro, deixa os pés mais ou menos na linha externa da bacia, que nem a gente fez quando a gente estava ainda sentado, o objetivo é alongar a parte do baixo abdômen, quando a gente faz com as pernas, com os joelhos juntos, isso a gente trabalha mais a parte superior do abdômen, certo? Agora vai cruzar um joelho em cima do outro e vai jogar a perna esticando lá para baixo, sentindo alongar a parte de baixo, inspira, volta ao centro, expira, troca, estica a perna de baixo escorrendo, sentindo alongar a consciência na parte de baixo do abdômen, sentindo alongar a consciência na parte de baixo do abdômen, no momento que a gente está fazendo para alongar a parte de baixo do abdômen, expira, expira, as pernas escorregam quando você está tomando um lado, para sentir direitamente esse alongamento do baixo do abdômen, e se por acaso você conseguir fazer uma coisa esquisita de entrelaçar o pé assim, está dando para ver daí? Você tomando um barinho para o outro lado e se alonga ainda mais, essa região do baixo do abdômen, expira, distorce tudo, expira para o outro lado. Sente a região do baixo do abdômen esticando então, está dando um barinho, sim! E gostoso, parece que está espreguiçando. É! É um espreguiçado bastante óbvio, parece. Mas isso só dá para fazer quando o teu corpo está bem aquecido, tá? Porque senão as articulações prendem esse movimento. Esse é o último movimento de alongamento. Êêêêê! Inspira, troca! O seu jogo já parou, já! Agora volta ao centro, estica as pernas e pega um gatinho para passear em cima do seu abdômen. Certo? Por que? Há que endurecer, mas sem perder uma ternura. Eis o reino da vida dos caras. Certo? Então, deixa o seu abdômen durinho no externo. Basta seriamente para você ver a sua pergunta se o seu abdômen não é muito impossível. Bom, agora o último movimento da felicidade gerada na ação, se você quiser de repente botar uma meia, se cobrir um pouco, é bom que em seguida disso daqui a gente vai fazer o chamasso. Certo? Então agora é a hora de você se agasarando um pouco, porque a gente vai ficar um tempinho parado. Então, esse é um bom momento de se cuidar. um bom momento de se agasar para o corpo não esfriar rápido demais. A galera que está no sol e o sol está aquecendo, tudo bem. Se você vai lá no quarto, você caga, está em cima da chiquitó. Põe um pouco de água, mano. Põe? Entendeu? Aonde? Como é que é essa dor que está? Ainda não está latejando, ela está só com um grande grau de inchaço, certo? É que está mobilizando o seu corpo. Você pode ver assim, tipo, põe alguma coisa embaixo da sua cabeça. A boa notícia do dia é que a sessão da tarde vai ser completamente relaxante. Em relação a sessão da tarde vai ser muito mais de alongamento e tal. Então... Pra vata. Pra vata. A sessão da tarde que de tarde dá pra fazer yoga de novo, a sessão da tarde vai ser tipo sessão da tarde. Ah, legal. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Certo? Ah, legal. A sessão velocidade máxima já foi. É. Quando eu levantei agora parece que eu estava levitando assim. Tá vendo? Agora você vai ver depois de Shavasana como é que você vai levitando. Mas é uma coisa só. Tá rolando? É. Tá. Então agora... Vamos desenvolver um pouquinho mais de consciência do corpo e na posição de Shavasana vamos contrair desde o mindinho do pé até o último fio de cabelo da cabeça. E fazer isso de uma maneira bem progressiva. A gente começa pela região do baixo abdômen, do bumbum. Vai contraindo o coxa, vai contraindo o tórax, vai contraindo o braço, vai contraindo o pé, vai contraindo tudo. Tira a cabeça do chão, contrai a mão, fecha a mão, deixa o pão bem fechado, deixa a bochecha com raio, deixa tudo contraído e de uma hora pra outra solta. Ah! E relaxa. Observa como você sente o fluxo de energia depois desse exercício. Vem com raio. Inspira. 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 Vamos fazer esse movimento mais uma vez. Um pouquinho mais de consciência no corpo. Inspira. Contraindo. região do bumbum, baixo ventre, roxa, tórax, braços, pescoço, rosto, pés, orelhas, sobrancelhas, deites molares, e sobrancelhas. Ah! O objetivo desse exercício é você ir contraindo cada parte do corpo e quando soltar, soltar de uma vez só. Observe como é que você sente. A última vez, inspire e vai contraindo progressivamente. Contraia o máximo que você puder dessa vez. Capricha. E agora, relaxa. Hum. Mantenha a respiração regional, o mais suave possível. O objetivo do Shavasana É manter você Acordado e relaxado Para você ficar acordado agora Você realmente precisa usar o diário De uma maneira bem profunda De uma mesma forma Como se eu estivesse falhando E vou me fechar Tome consciência De todo o seu trato digestivo Inspira Respira Acentuar varrendo o trajeto Da sua boca Até o seu ânus Seu ânus até a sua boca Quando você inspira O movimento Vai do seu ânus até a sua boca Quando você expira Quando você expira o contrário Mantenha o seu foco de consciência Nesse processo De inspirar A região do seu ânus Até a sua boca Na inspiração Na expiração O reverto O seu ânus Fecha o fluxo de consciência E passa uma faxinha nessa região A expiração Para que você não se desligue E não se desligue Você pode me ajude E a região do seu ânus O tempo E a região do seu ânus E vai se desligue E a ponta do dedo apontando, o dedão apontando o pincel. Você continua fazendo esse movimento. E vai redor. A região desde lá do seu âmbito até a sua boca. E retorna. Esse é o momento do seu corpo soltar a toxina de uma maneira mais profunda. Quanto mais você se dedicar a esse momento, mais a faxina funciona. Qualquer emoção que aparecer nesse trajeto, desobserve ela como algo que está sendo varrido, pois entra em seu sistema. Qualquer sentimento de apelo, tristeza, uma cura, uma água, umaметica, uma retardia, uma sentimento. Mas desde que o teu sistema descargue ele, trazendo isso para o teu processo consenso. Relaxa a mão, relaxa a respiração, deixe que o fluxo de prana esteja completamente solto neste momento, apenas corrigindo o que ele inteligentemente é possível corrigir. Neste momento você está completamente entregue aos braços do universo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Tome consciência dos seus pés. Solto. Tome consciência dos seus torros e canelas. Tome consciência dos seus pés. Solto. Tome consciência dos seus pés. Tome consciência dos seus pés. Tome consciência dos seus pés. Região do abdômen e órgãos internos. Tome consciência dos seus pés. Tome consciência dos seus pés. Daí, som, região da face, feitos faciais e nariz, som, região da cabeça, som, região da cabeça, som. Nesse momento, permita que todo o seu corpo esteja banhado e a morte vindo. E quando sentir, seu corpo pode virar, por mais de descansar um pouco mais, no seu próprio ritmo, com bastante carinho, cuidado, pode começar a pensar em virar. A CIDADE NO BRASIL Participe você também do nosso próximo retiro.